O male não pode vencer o male, são bem bons de fazê-lo Consejo de vida, charlo boi poitinho, é o pai profeta, o rei do underground Pelo cudo, nos da alegria, nos da tristeza, nos da amor Pelo cudo, nos da mistério, forma família, é número um Pelo cudo, é pano com, é pano com, é pano com, é pano com, é pano com Espira da boneca, sai, põe da boneca, sai, o toque da boneca Vem, 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 vem A vida é feita, dá luz embaixo, do sofrimento, faca para um dia Primeira vitória, segunda alegria, Deus sabe o que ele me faz Sou filho dele e a suja embaixo, e eu tenho esperança Com a minha pra frente, atitude pra homem é tudo o que vale Na quantidade, não quantidade, com o pai profeta e o chá vai escoar E somos caminhão, vem tentar Pelo cudo, nos da alegria, nos da tristeza, nos da amor Pelo cudo, nos da tristeza, forma família, é número um Pelo cudo, é pano com, é pano com, é pano com Pelo cudo, é pano com, é pano com, é pano com, é pano com Ah, da boneca, espira da boneca, põe da boneca, sai, o toque da boneca Vem, 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 vem A sabedoria está do saber, acredito, bom jovem, faz sempre a luta Quem perde, perde, quer ver se pensa Se a coisa não vai acontecer, já não vou algum nem conhecer Tchau, 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 tchau E panicou, e panicou, e panicou Lá da boneca, e se tira da boneca Põe da boneca, sai O toque é da boneca Os comentários estão do vosso lado Mas eu só vos digo Nunca diga a Deus que você tem um problema grande Diga seu problema que você tem um Deus grande E eu, eu sou o pai profeta, o rei do Andegron O filho de Deus Agradecendo o papão e fechado a esmoar O filho do demônio, é gay O melhor feiticeiro, o melhor que o bandeiro do mundo DJ Go, faixa a cena